Filmes podem ser obscuros, incômodos e perturbadores. Quando se inclui violência, assassinatos, rituais macabros e outros fatos assustadores, ingressamos num território meio que exclusivo pra espectadores de estômago forte. Porém, tem vezes que até os mais fortes podem terminar afetados por algumas produções que estão disponíveis por aí. Eu sou Pablo Zorz e hoje, se você tiver estômago pra continuar até o fim, vamos relembrar 10 filmes perturbadores que causaram traumas em quem ousou assistir. Inclusive, o último deles, eu tenho que confessar, até hoje me tira o sono. O denominado novo extremismo francês dos anos 2000 nos deixou um punhado de filmes sangrentos e impactantes. Em Inside, Sarah, uma jovem grávida a ponto de dar à luz, é sequestrada por uma misteriosa mulher, cujo único objetivo é retirar o bebê usando tesouras. Com essa premissa simples, os diretores pouco conhecidos, Julian Maury e Alexandre Bustilho, constroem um roteiro repleto de desespero, assassinatos e reviravoltos. Contudo, longe de focar a história só nas cenas mais pesadas, eles apostaram algumas fichas na atuação dos atores, principalmente em Beatrice Dayot, que interpreta a intrusa. Vale ressaltar que o filme teve até um remake estadunidense em 2016, que se baseou no original, mas com um final, digamos assim, mais otimista. Um detalhe que, obviamente, não agradou os diretores da versão francesa. O leste europeu sabe bem como nos surpreender quando o assunto é traumatizar os espectadores, mas nenhum dos filmes já lançados por eles chegou perto do que fez a Serbian Film. A história do filme se centra em Milos, um ator pornô aposentado, falido, que aceita participar de um projeto artístico misterioso, mas logo descobre que se envolveu em algo bastante tenebroso. Dizer mais que isso iria estragar a surpresa, além de que algumas cenas são difíceis de descrever com palavras. Para se ter uma ideia, a cena que mais indignou o mundo inclui até um bebê. Em sua defesa, o diretor Sérgian Spasoljevic disse que a intenção era criticar o cinema sérvio atual, composto por dramas sociais manipulados e financiados por autoridades corruptas. A obra teve problemas desde o lançamento, inclusive com ordens judiciais impedindo as projeções devido a denúncias de delitos contra a liberdade sexual. O fato é que anos passaram desde o lançamento, e a Serbian Film continua gerando debates sobre os limites da liberdade de expressão, o que não impediu que o filme se tornasse um dos mais polêmicos de todos os tempos. Os efeitos destrutivos das drogas originaram vários filmes, mas poucos deles são tão traumatizantes como Requiem para um sonho. A história segue Harry, sua namorada e sua mãe, onde cada um terminará afogado nos seus próprios vícios, com resultados bem desagradáveis. Para nos colocar dentro desse universo, o diretor Darren Aronofsky se baseou no polêmico livro de Hubert Selby Jr., onde Jared Leto e Jennifer Connelly são uma dupla de usuários de heroína que dividem a tela com Ellen Burstyn, uma mulher devota e viciada em programas de TV e remédios para emagrecer. Graças à temática e ao estilo visual impactante, o filme gerou um culto instantâneo, inspirando outros filmes, anúncios publicitários, clipes musicais e até um episódio de Os Simpsons, onde o Homer se vicia em sanduíches de costela. Wes Craven se tornou um mestre do terror graças à criação de personagens como Freddy Krueger, mas o filme que o fez entrar nessa lista é outro. The Last House on the Left. Estreado em 72, o filme começa com duas amigas que decidem ir a um festival, mas que por azar encontram no caminho um bando de criminosos liderados por Krug. Como resultado, terminam sendo estupradas e assassinadas. Depois do crime, Krug e os outros encontram refúgio em uma casa próxima, só que o que eles não contavam é que a casa é dos pais de uma das duas garotas, que se vingam deles da maneira mais sádica possível. O estilo documental quase amador do filme contribui para o realismo. Pensando que seria projetado em apenas dois ou três cinemas de Boston, o diretor se propôs a cruzar todos os limites e não temeu em incluir no enredo até um ato de sexo oral que termina em castração. Como resposta, o público adorou a ideia, embora também tenham ouvido algumas reações negativas. Segundo Craven, em algumas exibições houveram desmaios e várias pessoas quiseram sair da sala antes do fim, fazendo a gente perceber que essas pessoas não haviam reparado na frase promocional do filme. Se não quiser desmaiar, repita uma e outra vez. É só um filme. É só um filme. Lars Von Trier é o senhor da polêmica, e isso fica claro em cada um dos seus filmes. Um bom exemplo disso é Anticristo. Logo após a morte acidental do filho, um casal se muda para a cabana, onde eles passaram o último verão com a criança. Nesse contexto de isolamento, ambos viverão situações estranhas e perigosas. Como é habitual em sua carreira, Von Trier não tem medo de recorrer a cenas de puro sofrimento, se infiltrando na parte mais podre do ser humano. Aqui ele mescla drama e horror com cenas cruéis não recomendadas para espectadores com estômago fraco. Em meio a passagens oníricas e mutilações, o diretor também não se esquece de acrescentar conceitos psicológicos e filosóficos no enredo. No filme, as cenas potentes de Von Trier são complementadas pelas ótimas atuações de William Defoe e Charlotte Gainsbourg, que ganhou o Festival de Cannes. Nessa mesma edição, o filme provocou desmaios e fez grande parte do público abandonar a sala pela metade. Anticristo é a prova do porquê Las Von Trier provoca amores e ódios com igual intensidade entre os fãs e nos faz refletir sobre os efeitos de uma perda. O cinema asiático sabe como fazer produções difíceis de digerir e o diretor Takashi Miki é um dos especialistas no assunto. De todas as suas pérolas, hoje nós vamos falar sobre Audition, que começa como uma comédia romântica. A Oyama, um executivo viúvo, deseja encontrar uma nova companheira. Por conselho de um amigo cineasta, ele organiza um casting, uma espécie de seleção. É ali que ele conhece a Sami, uma jovem bela e tímida. Então eles se conhecem melhor, se apaixonam, mas logo a jovem deixa de parecer quem aparenta ser. De fato, ela é uma assassina psicopata com gosto especial por mutilações. E nada que você venha a ver em outros filmes vai te fazer esquecer os métodos de tortura utilizados pela Sami. Audition foi censurado e retirado das salas nos Estados Unidos, mas isso não o impediu de ter um bom alcance e consagrar o diretor Takashi como um mestre da tortura por todo o Ocidente. Sair da cidade pode ser uma aventura, mas para os protagonistas de Deliverance, isso acabou sendo um amargo pesadelo. Quatro empresários chegam a um local montanhoso na Geórgia antes que uma construção de uma represa inunde o lugar. Mas os planos de viajar de canoa no meio da natureza são interrompidos por dois montanhistas. E a tensão presente em todo o filme começa logo nos primeiros minutos, quando Drew, um dos protagonistas, faz um duelo de banjo com um morador local de conduta e aparência estranha. Porém, a cena mais forte ocorre quando Bobby, outro dos turistas, é sodomizado por um dos montanhistas, que o trata como um porco. O resultado completo dessa sequência é angustiante e espantoso, e até o renomado diretor Stanley Kubrick opinou que era uma das cenas mais terríveis que ele já tinha visto no cinema. Longe de se agarrar só nos elementos assombrosos, o diretor John Borman buscou usar no roteiro também a interação dos humanos com a natureza e os choques culturais entre diferentes indivíduos. O resultado foi algo tão bizarro e repugnante que só quem tem coragem de verdade vai querer encarar. A Itália nos deu alguns diretores talentosos e audazes, mas poucos com o calibre de Pierpaolo Pasolini. E quando esse adaptou um dos textos do Marquês de Sade, o resultado não podia ter sido mais explosivo. Saló, ou os 120 dias de Sodoma. A história do filme se passa na República de Saló, no norte da Itália, durante os últimos dias do regime nazista. Quatro homens de alta classe decidem casar suas filhas em meio a uma espécie de ritual. Então eles mandam sequestrar nove homens e nove mulheres pra trancá-los em um castelo e submetê-los a todo tipo de tortura durante 120 dias. Com cenas como o banquete de excrementos, que entregam qualquer ranking dos momentos mais degradantes da história do cinema, Pasolini pretendia iniciar a trilogia da morte, mas acabou sendo assassinado antes da estreia do primeiro filme. Ao menos ele conseguiu se despedir com uma história de puro sadismo, que continua incomodando e fascinando os amantes do horror até hoje. Anota aí, Saló, ou os 120 dias de Sodoma. E se você tá ainda se perguntando sobre o banquete de excrementos, pode ficar tranquilo que os atores estavam comendo na cena. Era uma mistura de marmelada com chocolate. Beleza? Se existe um diretor que sabe dar uma aula de como traumatizar, esse é o franco-argentino Gaspar Noé. Cada um dos seus filmes gera amores e ódios, principalmente a sua obra-prima, Irreversible. Estreado em 2002, o filme nos mostra a vingança por parte de Marcos e Pierre, após o estupro de Alex, noiva do primeiro e ex do segundo. A premissa é simples, mas Noé a tornou distinta por dois motivos. Por ser contada em ordem cronológica inversa e conter cenas perturbadoras. Em uma delas, Marcos até destrói a cabeça do agressor com um extintor. No entanto, a parte mais repugnante é mesmo o estupro de Alex, cuja cena dura nove minutos e não tem nenhum corte. Diante das acusações de violência gratuita, o diretor se defendeu, alegando que para ele era importante mostrar a violência cotidiana, em vez de evitá-la. O cinema de exportação italiano tem lugar privilegiado quando o assunto é o terror. Nesse contexto, surgiram produções carentes de sutileza, decididos a traumatizar qualquer um que assistisse. Mas nenhum chegou nem aos pés do que fez O Holocausto Canibal, de Ruggero Deodato. A obra conta a história de um grupo de documentaristas que viaja até uma selva colombiana para filmar o dia-a-dia de uma tribo de canibais. Mas tudo acaba dando errado quando eles acabam virando o prato do dia. Deodato imprimiu ao filme um estilo de documentário durante as sequências na selva, conseguindo um efeito de crueldade e realismo que foi pioneiro no subgênero conhecido como found footage, ou seja, filmes que se parecem documentários. Foi por esse mesmo motivo que o Holocausto Canibal acabou sendo vendido ao público como um documentário verdadeiro, o que acabou trazendo toneladas de problemas para o diretor. Pois há muitas mortes horrendas, violações de cadáveres e, é claro, canibalismo. Quanto aos atores, por óbvio, nenhum sofreu qualquer tipo de ataque. Mas diante das câmeras, são assassinados de verdade vários animais, como uma tartaruga, um porco e alguns macacos. Pelo filme, Deodato foi sentenciado a quatro meses de liberdade condicional, além de ter que pagar uma multa de 400 mil liras, algo em torno de 1.300 reais na época. Com esse episódio, nem as proibições em vários países detiveram o êxito do filme. E o Holocausto Canibal continua nos perturbando por suas cenas fortes e, sobretudo, por nos dar de conta das aberrações que nós, humanos, somos capazes de fazer. Eu sou Pablo Zorce. Esse é o Nerdice Narrativa. Fui! Fui!